Bom dia, pessoal! 22 de maio de 2021. Estamos aqui com o Tec Mosquito. Vamos mostrar de novo um churrasco de qualidade. Já temos gente aí em vários lugares do Paraná, e também do país, né? Para começar esse sabadão aí, vamos mostrar primeiro uma costelinha de porco. Faz tempo que a gente não mostra mais uma costelinha de porco. Olha aqui, ó. A pururuca. Oração da família. Já tocando. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma caninha de porco. Porco-mouro. Porco de qualidade. Também temos aqui, ó. Duas picanhas que eu já vou mostrar aqui. Agradeço o pessoal aí de Guaira que está aí com a gente aí. Também queremos mandar um forte abraço para o pessoal de Palhoça. Santa Catarina, hein? Eixa, Palhoça. Segura o mosquito na hora que o mosquito chegar em Palhoça. Pessoal, o mosquito é meio louco, hein? O mosquito aí vai tomar todas. Vamos comer carne. Vamos para o alto mar. Eixa. Aí, olha aqui, ó. Pessoal, olha aqui o suco caindo. Uma de perto que essas pequenas. Eu queria agradecer o pessoal que está aqui na Boteca do Mosquito. Acompanhando a live também ao vivo. Muito obrigado, pessoal. Estarei na mesa de vocês daqui a pouquinho enredar uma passeada aí. Obrigado. O mosquito tem um ajudante hoje o mosquito aí, ó. Hoje eu tenho um ajudante. Antes de mostrar a costela aqui, ó. Olha aqui, ó. Gêmeos aqui, ó. Dois anos e meio aí. Dois anos e meio aí, ó. Olha, olha aí. Ajuda o mosquito, né? Nossos produtivos, né? Olha aqui, ó. Olha só, ó. Vem aqui, né? Olha aqui, ó. E... Vamos ajudar o mosquito aí. Vou mostrar a chumassa aqui hoje, né? Como é gostoso você está no meio aí, sabe, das crianças aí. Nem dinheiro que paga. Olha aqui, ó. Pessoal, olha aqui, ó. Só um minutinho aqui, meu amor. Chega para cá. Enquanto... Vamos lá ter o sal, trazer lá e raspar lá. Depois traz lá para nós. Vamos mostrando aqui primeiro, ó. Queremos dar um abraço para todos que estão acompanhando a live lá de Minas Gerais. Pessoal de Belo Horizonte também acompanhando a live. Muito obrigado, pessoal. Olha aqui, ó. Uma costelinha de ovelha. Um animal aí. Quinze, seis quilos. Temos mais uma costelinha de ovelha aqui, ó. Walter Baronzo acompanhando a live. Muito obrigado, Walter. Olha aqui, ó. Duas costelinhas de ovelha. Minha fechada. É isso aí. Já mostra aqui para nós aqui, ó. Meu sobrinho mostrando aqui uma paleta de ovelha. Tá fechada essa paleta de ovelha, né? É isso aí, pessoal. Vamos filmando, tirando fotos. Vamos levar isso aqui para nós aqui. Manda trazer outra bacia para nós. E olha aqui, ó, pessoal. Que agradecer, pessoal, de Natal. Acompanhe na live ao vivo também. Muito obrigado. Pessoal de Santos. Pessoal de Curitiba. Muito obrigado, pessoal. Pessoal de Cruzeiro do Sul, Rio Grande do Sul também. Acompanhe na live. Muito obrigado. Pessoal de Santa Catarina. São Paulo, Rio Grande do Sul. Aqui, ó. Pessoal de Santa Catarina. São Paulo, Rio de Janeiro. Minas Gerais. Bahia. Espírito Santo. Aquele lugar aí. Mostrando mais uma vez a qualidade da carne. Pessoal de Manaus também acompanhando a live. Que mosquito? Chegou agora, pessoal? Os manauenses lá. Oh, Manaus! Um abraço do mosquito. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos comer uma carne desse tipo aqui também. Olha a qualidade, pessoal, das carnes aqui, ó. É só qualidade. Olha. Pode dar água na boca, pessoal. Carne do boteco do mosquito hoje, pessoal. Pessoal, é uma carne melhor que a outra, hein? Olha esse churice argentino aqui, ó. Eu quero mostrar de perto. A qualidade dele. Vocês podem ver quando a carne é branca assim. É porque é um animal novo, né? É, máximo aí dez, doze, a louco que seja. Muito show mesmo. Aqui, ó. Vamos mostrar. Moça. Fala um churice que eu vim aqui. Que eu estou sem fato de garfo. Fala pra ele aí. Isso. Presta, mano. Aqui, ó. Vai mostrando aqui. Eu já venho aqui. Vou pegar aqui assim, já. Vai mostrando lá. Eu já vou lá. Então, pessoal. Vou mandar um abraço pra todos. São Pena Live aqui do Boteco do Mosquito. Ó. Melhor carne do sul do Brasil aqui pra vocês. São Paulo aí, ó. Pra vocês. Churice argentino aqui, ó. Branquinho, pessoal. Olha só a qualidade, hein? Também tem mais aquela picanha maravilhosa aqui, ó. Olha que picanha, pessoal. Pessoal, pessoal do Ceará. Queria mandar um abraço pro pessoal do Piauí também. Acompanha na Live. E hoje, uma homenagem especial à Live ao pessoal do Apicultor. Sim, o Apicultor. Aquele que faz aquele mel maravilhoso, pessoal. Olha só, pessoal, que carne maravilhosa, hein? Uma boa tarde pra todos que acompanham na Live do Boteco do Mosquito. Começamos hoje um dia bom aí. Mostrando aquela costela também aqui, ó. Olha só. Retornando aqui o mosquito. Quero mostrar aqui também, ó. Conselhinha de ovelha, hein? Olha só que qualidade, pessoal. Você que tá em casa aí. Ó. Fica com a família aí. Pessoal de... Tá na empresa aí, ó. Eu queria oferecer essa conselhinha de ovelha pra vocês, ó. Olha só. Olha só. Ó a música religiosa e tu canta. A abertura. É, assim... Quando a gente começa a servir almoço, janto, sempre a gente coloca o oração na família, toca uma, duas músicas religiosas. Porque... É muito gostoso isso, né? Pra gente pegar e, né? Tocar uma música boa também, né? Música família, assim, né? Vou pegar umas facas aí. Deixa eu só os meninos trazer uma faca pra nós lá. Isso. Traz aqui pra nós aqui, ó. A faca aqui, ó. Queria mandar um abraço pra todos que acompanham a live lá em... Viparaná, Rondônia. Cidades maravilhosas lá. Querido presidente Médici. A pessoa de Porto Velho também, lá na Rondônia. Cidade maravilhosa também. E não esquecer também o pessoal do Acre também, que acompanha sempre a live ao vivo. Pessoal de Manaus. Pessoal de Rio Branco. É... Isso. Almoço ao vivo aqui. Meus quatro churrasqueiros não viram. Preciso de garfo. Agora trouxeram aqui, ó. Olha aqui, ó pessoal. Olha só, pessoal. Que qualidade. Meu Deus. Preciso de um garfo grande. É lá. Pessoal dos Estados Unidos acompanha a live. Muito obrigado, pessoal. Pessoal de Brasília também. Muito obrigado. Um forte abraço pra vocês. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Desmanchante bacia. Não, olha aqui, pessoal. Aqui, ó. Isso. Agora trouxeram meu material de trabalho. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Eu vou tirar esse ossinho aqui, ó. Pessoal de Assis se atribuiu. Eu também acompanho a live. Muito obrigado. Assis é... É o Valdir lá de Assis. Mandou um forte abraço pro mosquito. Valdir. É Valdir que é o characo? Valdir, é. Valdir, hein. Ó, Valdir só tem famoso. Valdir Pérez. Valdir Soriano. E Valdir Mosquito. Olha aqui, ó. Vou tirar esse ossinho aqui. Valdir Williams. Valdir Williams. É. Olha aqui, pessoal. Olha. Nossa senhora. Eu vou cortar aqui um pouquinho porque eu não aguento ver essa estrela aqui sem mostrar pra elas como é que ela tá por dentro. Pessoal de Passo Fundo acompanha a live. Muito obrigado. Pessoal de Chapecó. Pra vocês aí, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui numa de perto. Dá uma olhada. Ó. Olha só. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Coisa chique, hein, meu? O Baitaca disse que ia ficar uma faceira. É. O Baitaca falou que cá ainda tem que ter gordura. Claro. Aí tem que sair gordura. Coisa, ó. Chega pra cá. Manda um. Pra parte pra nós aqui. Então, pessoal, acompanha a live. Muito obrigado. Pessoal de Rondonópolis acompanha a live ao vivo do Boteca do Mosquito. E um abraço especial pro pessoal de Caxias do Sul. Lá na Grale. Moicopolo. Rondon. Empresas maravilhosas aqui na região de Caxias do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. Pessoal de Paulo Pila também. Pessoal de Pinto Gonçalves. Pessoal de Pinto Gonçalves. Vai levar lá aquela carne maravilhosa. Vamos mostrar um pouquinho da churrasqueira pra vocês aí daqui a pouco. O mosquito tá vindo com aquela carne boa pra vocês. E hoje é um dia tranquilo aqui. No Boteca do Mosquito. Mais um dia. Mais um sábado animado. É isso aí, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Vou mostrar mais uma pequena. Daí a gente vai logo pra churrasqueira, né? Olha aqui, ó. Olha só. Olha só que pequena que é puxada, hein? Olha só. Coisa mais linda. Fica, mosquito. Como é que tem algum segredo pra ficar amarelo assim, mosquito? Vem que é. Aqui, ó. Vem cá. Olha, pessoal aqui de Guaira. Tem parente também. Palhaço de Santa Catarina, né? Palhaço. Vem que vocês pegassem um pedacinho de pequeno aqui. Vem, ó. Vamos bater neles aqui ao vivo agora. Aqui, ó. Olha lá. Dá vontade. Bora acordar aqui, ó. E aqui é assim, ó. Tem muitas. Isso. Chega pra cá, um dos meninos nossos lá. Aí, ó. Ó cá ele, caprichado. Isso. Atende aqui que... Chega pra cá agora aqui, ó. Só um aqui atrás. Um atrapalha o outro. Aí. Vamos mostrar agora que eu vou abrir um cupim, caprichado. Então, pessoal. Aqui é o pessoal de Londres que entrou na live agora. Muito obrigado, pessoal. O Brasil inteiro, o mundo inteiro acompanhando a live do Boteca do Mosquito especial. Hoje é o apicultor. Que ele que faz aquele mel maravilhoso pra nós ali. Que cuida as abelhas. Aqui, vamos abrir um cupim, caprichado. Pessoal de Porto Alegre mandou um pote abraço do Mosquito. Ô, Porto Alegre. Já vou mostrar pro pessoal de Porto Alegre aqui, ó. Cupim, caprichado. Porto Alegre. Vem aqui, ó. Tem uma senhora aqui também filmando. Pode chegar pra cá. Olha a qualidade do pessoal aqui do Mosquito. Olha só o que é um cupim, caprichado. Aqui, ó. Vamos pegar uma espátula de novo. Como a gente é acostumado aqui, sabe tudo? Olha aqui, ó. Ó. Cortou ele. Senhor. Então é um cupim. É macio demais, Mosquito. Foi colocado de madrugada no fogo. Foi colocado de madrugada no fogo. Pessoal de Lins, São Paulo. Muito obrigado por vocês acompanhando a live ao vivo. Pessoal do Rio de Janeiro. Forte abraço pra vocês. Queria mandar um abraço pro pessoal de Niterói. Pessoal de Gramado também. Lá no Rio Grande do Sul também que acompanha a live sempre. Um abraço pro Mosquito. Ô, Gramado, Rio Grande do Sul. Aqui, ó. Uma coceirinha de oveira pra vocês aqui. Um cupim. Eu vou pegar aqui, ó. Por enquanto o movimento tá um pouco lento. Por causa desse Covid, né? Esse corona aí. Aumentou os casos de novo. Aumentou os casos de novo. Então a gente começou... Já tem problema nos movimentos. Pode levar esse moço aqui, ó. É um cupim de coceirinha de ovelha. Já vou comprar no outro aqui. Pessoal de São Paulo, acompanhando a live também. Aqui, ó. O Mosquito fazendo aquela live especial pra vocês hoje. Suasqueira cheia aqui. São Paulo aqui, já vou mostrar aqui. Olha lá, pessoal. Uma picanhazinha maravilhosa. Pessoal de Blumenau também. Forte abraço pra vocês aí. Olha aqui, ó. Pessoal, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu queria mandar um abraço especial pro pessoal de Nonoai. Terra de índio lá, que acompanha a gente lá, pessoal. Forte abraço pra vocês. Aqui, ó. Aqui temos também um... Um acatezinho bem no capricho, ó. Bem fino, assim, pra gente, né? Olha a... Acate caprichado. Tira, hein? Vai ter que tirar os peitos lá pra nós aqui lá. Isso. Hoje estamos um pouco atrapalhados aqui, mas... Pessoal do Ceará, muito obrigado, acompanhando a live ao vivo também. Aqui temos um coraçãozinho de frango. Deixa eu colocar no fogo. Pessoal de Cerana também, acompanhando a live. Muito obrigado. Vamos fazer aqui uma... Uma picanha do alho agora, primeiro corte. Uma picanhazinha caprichada aqui, primeiro corte. Vamos lá. Vamos lá. Itupeva, São Paulo, também. Vamos mandar um abraço mosquito. Pessoal de novo... Só um minutinho. Vamos pegar o nome aqui. É só... Rio de Janeiro. É, Rio de Janeiro. Opa! O Rio de Janeiro. Amanhã aniversário de mosquito, hein? Nova Fiburgo, mosquito. Mandou formas você. Opa! Aí é, Rio de Janeiro. É forte. Pessoal, todo o Brasil aí amanhã. 23 de maio. Nasci em 1962, é aniversário do mosquito. Vamos fazer uma live caprichada amanhã. O mosquito queria fazer uma live com um baril de choco. Com uma música ao vivo. Fazer das 10 horas até as 2. Mas é por causa do aumento do caos, do Covid. É impossível de fazer por causa das questões bem fashion protecto. E muito menos em casa. Então as festas são totalmente proibidas aqui, sabe? Então aumentou. Mas a gente sim vai fazer uma live mostrando o porco. E vai fazer... Como é que fala? Vamos dar um abraço para todo mundo. E vamos fazer igual. Entendeu? Mais calmo um pouco assim. Pessoal de palhoço que comprei na live ao vivo. Muito obrigado, pessoal. 5 minutos já. Isso. Pega por lá. Isso. Tem que ir por lá. Olha aqui, olha. Aqui vamos mostrar agora. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. De Natal também, com uma live ao vivo. Muito obrigado. Manaus também chegou aqui ao vivo. Muito obrigado. Pessoal de São Paulo, limpeza. Muito obrigado, pessoal. Aqui, pessoal, temos... Isso. Já vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar esse porquinho aqui, ó. Pegar uma bandeja. Isso. Olha só. Vocês vão levar esse porquinho um pouquinho, pessoal? Passear um pouquinho? Não, olha aqui, ó. Pururuca, ó. Parece um... Como é que fala? Um... Chips? Porquinho. Vamos levar esse aqui, ó. E vocês podem pegar essa ovelha aqui. Tem uma picanhazinha para levar naquela mesa 25, pessoal, Mosquito? Ae, vamos lá. Só pedir uma mesa 24, uma picanhazinha. Vamos levar para esse traço de picanha. Picanha? Vamos levar ela agora, não. Aqui, ó. Pessoal, aqui, ó. Tem uma picanha aqui, ó. Aqui, ó. Aí sim. Vou levar uma picanha bacaninha depois. Vamos lá. Vem para cá. Vamos mostrar aqui esse churrasqueiro aqui. Vamos pegar o fio da linhada aqui. Agora aqui. Aqui, ó. Mais uma picanha. Pensa em uma picanha boa, hein? Aqui, ó. Vamos mandar ver o sobrinho levar. Só de picanha, pessoal, aqui, no boteco ou no mosquito? Olha aqui, ó. Olha a qualidade dessa picanha aí, pessoal. Você que está em casa aí. Pessoal do Rio de Janeiro. Onde for aí. Já está amarelinha lá atrás. Nossa senhora. Eu vou pegar o seguinte. Aqui, vou tirar tudo. Pessoal, é angus, pessoal. Isso aqui é angus. Essa pequena aqui, sim, é angus. Ela foi desloçada por nós. Olha aqui. Eu vou cortar aqui. Só para vocês verem. Dá uma olhada. Olha só. É louco, hein? Meu sobrinho vai levar isso aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. É maravilhoso. Pessoal de Sorriso, acompanhando a live. Muito obrigado. Obrigado. Isso, ó. Agora vamos lá. Marcio Costa, acompanhando a live. Muito obrigado. Vou mandar picanha agora a alho. Precisava de uma bandeja, se tivesse. Olha aqui, ó. O que é uma picanha no alho? Agora está puxado aqui, ó. Dá uma olhada. Isso, ó. Isso, ó. O pessoal da Gazeta quer conversar um pouquinho conosco lá. Vamos lá. Vamos lá agora. Vamos falar com o pessoal da Gazeta. Vamos conversar com eles. Mas nós não podemos ir lá. Sem carne. Vamos com a carne boa. Vou levar lá pra eles, ó. Olha, eu preciso de garrafa. Vou levar lá pra Gazeta Digital Toledo. Vamos levar lá. Vamos pegar também mais um cupim. Pessoal do Rio de Janeiro também acompanhando a live. A gente gosta do Sul do Brasil aqui. Muito bem, realmente, pessoal. Olha a qualidade, pessoal. Olha a qualidade, pessoal. Acre. Acre, Rondônia. Estados Unidos. Alemanha, França. Santa Catarina. Rio Grande do Sul. Portugal também. Todo mundo. É o mundo inteiro. Brasil inteiro. E não esquecer pessoal do Japão que também acompanha sempre a live. Muito obrigado, pessoal. Vamos mandar agora aqui, ó. Uma costela angus. Pessoal do Chile mandou um abraço para o mosquito também, mosquito. Eles falaram que vão estar aqui no Brasil no dia 4, dia 5 e já vão vir aqui comer no boteco. Manda vir aqui, ó. Vamos comer uma carne aqui, ó. Pessoal do Chile. Aqui não mora com quem colocou aqui em cima. Vou colocar aqui em cima, ó. Aqui é bom dar uma olhada aqui. Vamos mandar essa daqui. Olha só que capricho. Vou dar um abraço para o Alex. Lá no Rio de Janeiro, acompanhando a live a vivo. Muito obrigado. Mostra lá também, né? Pessoal do João Carvalho também. Super fã acompanhando. É isso aí, pessoal. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Filé de mião com peito aqui, ó. É para... Esse aqui é? Ah, não quer dizer? Isso. Vamos lá, então. Só um pouquinho, ó. Eu vou pegar mais uma... Uma palitinha de ovelha. É, paleta de ovelha aqui, ó. Aqui, ó. Caprichado. Cristiano falou que é sensacional aqui a boteca do mosquito. Só um minutinho aqui que eu vou... Gostou muito, realmente. Aqui, ó. Vou pegar agora essa paleta de ovelha, pessoal. Aqui, ó. Ó. Vou cortar no meio, só. Ó. Pessoal de Capelândia também. Um forte abraço para vocês aqui, ó. Ô, Capelândia. Tem uns parentes meus lá em Capelândia. Pessoal, aqui, ó. E que é uma paleta. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, é. Vamos fazer o seguinte. Vamos levar mais um pedacinho, ó. De picanha. E daí nós vamos lá. Ah, eles gostam de bala passada. É, vai. É esse aqui, né? Vai. Vem colar ele lá agora. Vem lá. Olha só. O que que nós temos aqui? Olha aqui, ó. Porquinho. Porquinho. Tchancho. Tchancho. Porquinho. Isso. Melhor porco do sul do Brasil, pessoal. Moura. Aqui hoje, boteca do mosquito. Vamos lá. Pegar mais uma picanha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a qualidade, pessoal. É uma picanha maravilhosa. Olha só. Vamos mandar levar essa picanha. Vamos chegar lá. Vamos começar com eles. Pessoal da Gazeta, pessoal. Vivo hoje aqui no boteca do mosquito. Olha aqui pra dar assim. Isso aí ó. Aê, pessoal. Bueno, é bom. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui já cumprimentei. Não, pera aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei, ei. Aqui ó. Só para aqui. Só para aqui. Aqui? Só para aqui. Não, gente... Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos na mosquita São um 50% 50% Gente, obrigado a ele Pela mesa, parabéns A homenagem pelo carinho que cês têm pelo mosquito No Brasil inteiro, também não é tu Mosquito das o quê? Sou 29 anos Esperiente Só consegui Já falei, aqui é que nem cara do prefeitura Vamos de arma e ruim de lata Só consegui Joga você pra um shot em maneirão. Essa pesada aí de 20, 25 anos, perde tudo. Essa aqui tem 18 anos, né? Você perde pra mim no shot em maneirão. E tem mais uma aí. Esse negócio, já falei esse dia atrás. Dançar shot em maneirão, que nem antigamente. Seu joelho sai fora, começa a doer aqui. Outro dia tem que passar canela de pedreiro. Canela de pedreiro, não. Canela de pedreiro. Agora, shot em maneirão, o sistema, como é que fala, da juventude hoje, é só por aqui. Tem que ter um copo na mão. Se empreste no copo. É só por aqui. Só pra chacoalhar a bunda e a cabeça. Então o mundo mudou. O mundo tá moderno, né? Mudou. Obrigado aí, ó. Pega a cerejinha. Pega aí. A cerejinha. Aê! Parabéns, velho. Parabéns. Depois eu vou comer. Agora eu vou comer a carninha. Leva lá pra chacoalhar. Leva lá. Olha a picanha que veio pra nós aqui, ó. Olha a picanha que veio aqui, ó. Olha a picanha que veio aqui, ó. Paleta de ovelha, hein? E a paleta de ovelha? Fala pros meninos lá que não tem garfo e faca aqui, ó. Show de bola. Obrigado, velho. Pessoal, fica à vontade aqui. Daqui a pouquinho eu venho aí contar umas mentiras. Boa. Ultimamente aí eu não sei se eu acho que eu conto histórias e mentiras, sabe? Estou fraco hoje. Quantas pessoas até na live? Temos 370 pessoas ao vivo agora. Estou fraco hoje, né? Pessoal, amanhã. Quero ver todo mundo aí na live da Botec Busquinha, hein? Aqui nós fizemos... É amanhã. É amanhã. É a mesa das autoridades que estão homenageando hoje, porque amanhã a gente não vem. A mesa das autoridades... É uma barazinha que a gente tem no sábado. Pessoal da Caceta, Toledo. Pessoal aí na Prefeitura, Municipal do Fizeto. E aí, tudo e tal. Assim, gente é amigo aí. Não tem esse negócio. Tudo vadio. Tudo vadio. Fica à vontade. Vamos lá. Agradecer a todos todos aqui ao vivo na live da Boteca do Mosquito hoje. A live um pouquinho mais animadinha, um pouquinho. Seguindo as normas. Vamos chegar aqui. Vamos mandar uma picanha aqui, ó. Vamos mandar aqui, porque senão vão descascar ela, mas vai ser pior. Isso, olha. Mostra aqui por lá primeiro aqui. Vamos mostrar ela aqui. Aqui tem um carê de ovelha santo. Tem uma costelinha santo. E tem um chouriço argentino aqui. Dá uma olhada aqui. Esse chouriço argentino aí, ó. Dá uma olhada. Olha, pessoal, a qualidade. Hoje está bonita as caras de Mosquito. Hoje está especial. Pessoal, olha aqui, ó. Você que está em casa aqui, ó. Olha, ó. Uma picanha e um chouriço argentino. Muito bom mesmo, hein? Dá uma olhada aqui, ó. A gordura aqui, ó. Da picanha, hein? Pode levar esse chouriço argentino você, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega aqui. Isso. Pega lá. Vamos, ó. A picanha foi para o salão agora. Vamos deixar esse aqui. Vamos mandar esse... Não. Esse aqui serve para ver, ó. Isso aí está bonito. Não. Olha aqui a cor. Ovelha de 15 quilos, hein? É uma ovelha maravilhosa aqui. Mas eu vou colocar aqui, senão eu fico tremendo muito. A gente tem uma melhor. Vamos mandar esse coração e essa ovelha. Essa é meu amigo aqui. Vai mandar esse coração. É uma ovelha maravilhosa. É carne nobre. É isso aí, pessoal. Carnes nobres aqui na Boteca do Mosquito. Melhor churrasqueira. E o melhor churrasco do Sul do Brasil aqui, pessoal. Verdade. Tem uma carne boa, hein, pessoal. Aqui, ó. Mais uma costela capixada aqui, ó. Muito capixada, por sinal. Aqui, ó. Vamos tirar o ossinho aqui, ó. Está inteiro, pessoal? Ó. Eu tenho que pegar a contramão aqui, porque só ganhou. Ó. Ó. Dá uma olhada. Nossa Senhora. Você põe a costela. Agora virou. Só caindo. Olha só. Vamos mandar essa aqui, ó. Uma costelinha mingo agora, pessoal. Vamos ver, cara. Aqui, ó. Dá pra hora, ó. Queria mandar um abraço especial ao pessoal de Minas Gerais. Companhia a live ao vivo. Muito obrigado, pessoal de Minas. Vamos fazer um alioli aqui, ó. Vamos tirar esse gosto aqui, ó. Pessoal de Brasília também. Forte abraço pra vocês. Pessoal de Campinas. Também muito obrigado, pessoal. Oh. Campinas é o vagabundo. O atupeiro, né? Olha o vagabundo também, ó. É isso aí, ó. Aqui, estou fazendo uma picanhazinha aí, segundo corte, ó. No alho aqui, ó. E fica bom também. Isso é louco de especial, mosquito. Especial de bom, diz o Gaúcho, né? Isso. Aqui é a segunda quilostra, pessoal. Vamos mandar aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Firma esse alcatra aqui. Mostra pra ele aqui, ó. Mostra de pertinho aqui. Olha só, rapaz. Melhor alcatra do sul do Brasil, pessoal. Aqui, ó. Na Boteca do Mosquito. Que pedido. Chega pra cá. Chega pra cá. Vamos mostrar aqui a nossa carne aqui. Nosso aqui. Mostrar um pouco a nossa reserva de carne que a gente tem aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Vai mostrando lá, não sei lá. Então aqui, ó, pessoal. Pra vocês verem o que a gente tem aqui de reserva de carne. Pra o pessoal que vai vir aqui almoçar conosco ainda. Então quem é de Cascavel, região aqui próximo. Pessoal, vem almoçar conosco aí, ó. Tem esperando vocês aqui, ó. Essa picanha maravilhosa esperando vocês, ó. Olha que picanha, pessoal. Olha a qualidade, pessoal, dessa picanha. É, pessoal. Esperando vocês que vão vir aqui no Boteca do Mosquito. E, ó, olha aqui, ó. Vou pegar aqui, vou colocar aqui em cima, ó. É, tá aqui só costela de ovelha e ovelha. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, você que quer comer no Boteca do Mosquito hoje, pessoal. Dá tempo ainda. Vem pra cá. Tem essas carnes maravilhosas. Tem costelinha de ovelha. Bastante carne de ovelha também. Aqui esperando vocês. Temos picanha, temos chouriço, temos costela aqui, ó. Temos costela no fogo. Temos churrasqueira cheia pra vocês. Esperando vocês. Então vem pra cá quem é próximo daqui. Vem pra cá, pra Toledo. Pessoal, vem comer a melhor carne do sul do Brasil. Aqui no Boteca do Mosquito, pessoal. Eu vou mostrar também uma caloria especial aqui, ó. Do Boteca esperando vocês. Ó. Pessoal de Pato Branco, pra vocês aqui, ó. Que decoraçãozinho maravilhoso. Pessoal de Campinas, grande também. Muito obrigado, pessoal. Volocou na Live. Filé mignon com bacon, pessoal. Aqui, ó. Olha só. Dá um espetinho pra vocês dar uma olhada ali. Filé mignonzinho com bacon. Vou trazer ele pra perto. Esse filé mignon feito na salmoura, pessoal. Baconzinho aqui enrolado. É uma especialidade aqui do Boteca do Mosquito, pessoal. Só tem no Boteca do Mosquito isso, pessoal. Então vocês não vão achar em qualquer outra chascaria. É só aqui no Boteca do Mosquito mesmo. Que a gente faz especialidade pra vocês. E serve o nosso convite pra amanhã, pessoal. Acompanhamos. Porque é uma live que a gente vai fazer em homenagem ao mosquito. Uma live mais curta, mais pequena. Por causa dos aumentos de casos que teve de coronavírus nos últimos dias. Então estamos fazendo algo mais... Um pouco mais devagar, entende, pessoal? Seguindo as normas, tudo certinho. Nós iremos fazer aquele churrasco maravilhoso, com porco rolete e tudo mais. Não vamos conseguir fazer. Mas a gente vai fazer uma outra data especial. Firmando bem certinho vocês com um porquinho comemorando um aniversário que realmente o mosquito merece. Também temos a reservinha de carne aqui, pessoal. Não esqueci de mostrar pra vocês. Esperando pra vocês aqui, ó. Reserva de carnes. Carnes nobres. Temos a churicinha argentina aqui. Melhor churicho do sul do Brasil, pessoal. Queria mandar um abraço, pessoal, de Francisco Beltrão, do Paraná Cubana Live, ao vivo, do Boteco do Mosquito. O melhor boteco do sul do Brasil. Vamos chegar pra cá. Vamos mostrar aqui, agora, uma picanha no alho, ó. Pessoal do Rio Grande do Santo Cubana Live, muito obrigado, pessoal. Pessoal do Rio Grande. Aqui, ó. Um filé com bacon aqui, ó. Olha só o caprichado. Vamos mandar levar essa picanha no alho e esse aqui pode ser. Pessoal do Pinhão do Paraná, muito obrigado, pessoal. Pinhão, acho que é a primeira vez que eu vejo hoje, sim. É, primeira vez que eu vejo também. Pinhão do Paraná, pessoal. Aqui tem mais uma picanha no alho, aqui, ó. Vou levar esse aí. Por enquanto, o movimento está um pouco lento. Mas tudo faz parte, né? Olha aqui essa costelinha, a paleta de ovelha, hein, pessoal. Vamos mandar essa paleta de ovelha agora aqui pro salão, ó. Olha só. Vem mostrando a paleta de ovelha aí. Vamos abrir o cupim. Aqui temos também. O mosquito, pessoal, falou que o mosquito é o bruxo do fogo, o mosquito. Olha só, né? Faz um milagre com o fogo ali. A carne sai maravilhosa assim. Olha aqui, ó. O fogo tem que ser forte. Olha só. Que amarelinha, hein? A carne é bonita demais, pessoal. Isso, agora aqui. Pera aí que eu vou lá. Pessoal de 3 Barras, Santa Catarina. Muito obrigado, pessoal. 3 Barras, Santa Catarina? Tem Paraná também. Foi mesmo botaram SC, Santa Catarina. Aí, 3 Barras. Certo, vai aqui, ó. O que é o Alcat? Angus. Novilha, Angus. Olha aqui, ó. Vamos mandar o rapaz levar aqui, ó. Pessoal de Portugal que chegou ao vivo na live aqui. Me gusta muito estar aqui. Aí, ó. Portugal. Aqui a vontade na live do Boteco do Mosquito. Vamos mandar esse aqui, ó. Pessoal de Portugal. O pessoal se corrigiu, é. Pinhão para Rafa. Vamos, ó. Vamos mostrar mais um pouquinho. Pessoal de Novo Hamburgo também acompanhando a live ao vivo do Boteco do Mosquito. Pessoal da Bahia também chegando aqui, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Ô, Bahia. Vai aqui, ó. Pessoal do Canadá também chegando a live aqui ao vivo também. Muito obrigado, pessoal. Canadá, hein. Aí. Tá louco? Abraço do Mosquito. Pessoal? É. A Isa de Campinas acompanhando a live ao vivo. Muito obrigado, Isabela Carvalho. Pra acompanhar a live do Boteco do Mosquito. Opa, beleza. Chegou, ó. Quem manda tá aqui, ó. Chefinho ali. Chegou. Chefinho chegou, acabou de chegar. Chefinho veio agora aqui. Beleza. Faz live. O rapaz aqui que tá filmando também faz live. Não nos fala, cobrinha aqui. Deus aqui. Tem o Alcatra aqui, Cachá. Toma conta aqui um pouquinho aqui que eu vou ter que complementar as pessoas aí. Fala, vai falando. Toma. Bom dia, pessoal. Pra vocês aí. Cheguei agora no outro serviço. O inscrito agora deixou um pouquinho pra mim. Não sei quanto tempo já de live, Sidney. Estamos quase com 40 minutos de live agora. 40 minutos de live já. Aí, ó. Vamos mostrar um pouquinho de capra aí, ó. É isso aí, ó. Tá falando aqui, ó. Vim aí só pra ver como é que eles vão fazer agora. Agora tá fraco por causa do Covid, né? Por causa do novo decreto agora. Ixi Maria. Começou um bispegadrão, mitoledo, hein? Eu acho que todo o país já começou a levantar de novo, né? Pessoal, vamos se cuidar. Monsquito, infelizmente começou uma nova onda agora, né? Uma nova onda que vem aqui. Saiu um novo decreto agora, pessoal. Aqui na cidade de Toledo. Pra verdade, pro Paraná inteiro. Então, agora, monsquito, vamos fazer a nossa parte, né? De novo. Como a gente tá fazendo toda essa pandemia, pessoal. Agora é só 30% a partir de amanhã. Então, vamos acatar a decisão da justiça, né? Que as autoridades sabem que é o melhor pra nós, né? Pelo menos a gente espera isso, né? Bem, a gente tem que... Sabe, velho? A gente tem que fazer a parte da gente. A gente não consegue fazer 100% assim, sabe? Tudo e tal. Mas temos que colaborar. Não adianta depois isso aí, sabe, né? Falar... Ah, tá, tá. Esqueça, mas vamos falar de carne agora. Aí, ó. Isso, fala de carne. Dá uma olhadinha nessa picanha aqui, pessoal. É, vai ou não? Vai gostar. Picanha é caprichada demais, hein? Filma bem de pertinho aí, Sidney. O pessoal vai levar pro salão agora pra nós? Olha a gordurinha, pessoal. Amarelinha. Mostra a gordurinha pro pessoal do Brasil. Foi acompanhando a live do Boteconcita. Olha a gordura dessa carne. É gostosa demais. Queria mandar um abraço pra todos os acompanhando a live aqui ao vivo. Pessoal de São Paulo. Muito obrigado, pessoal. É, pessoal de São Paulo que tá acompanhando a live. Um abraço pra vocês aí. Pessoal, ó. Filma aqui a churrasquinha, Sidney. Dá uma olhada no espetáculo hoje, pessoal. Hoje, como mais um dia, sempre o Mosquito dando show aí. É, que maravilhosa que a gente tem, né, pessoal? Nossa equipe é muito boa de trabalho. Então, por isso as coisas funcionam. Vamos dar uma olhadinha na nota do churrasqueiro aqui, ó. Pessoal de Campinas acompanhando a live. Muito obrigado, pessoal. Pessoal de Campo Grande também acompanhando a live. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço pra todos os acompanhando a live aqui no Boteco do Mosquito. Boteco mais barulhado do sul do Brasil. Ô, Sidney. É, quando o pessoal chega aqui num domingão, se equipara uma festa de igreja, pessoal. Domingo não baixa, de 400 a 500 kg de carne que a gente vende. Então, a gente tem as duas churrasqueiras, a principal e a secundária, e do outro lado, a gente tem mais uma estrutura pra lá, né, pessoal? Pessoal de Andradinha, São Paulo, ABC, Paulista, lá naquela região. Pessoal da ABC é terra do progresso, hein? Aí, pessoal, vamos assinar uma estrutura agora. Melhor estrutura do sul do Brasil, pessoal. Angus aqui, ó. Do Boteco do Mosquito. É isso aí. Aqui, ó. Coloca aqui dentro e vamos levar lá embaixo. Coloca aqui. Pra nós levar lá embaixo tem um pessoal aí de Francisco Beltão. Aniversário, gente, ó. Vamos chegando juntos lá. E o Júlio vai cortar a parada. Queríamos um abraço especial do pessoal do Pit Stop. Que o NGF trabalha lá. Um bom abraço pra todos com o Benar Live do Boteco do Mosquito. Pessoal de todo o Brasil aqui, ó. Olha aqui. Temos um aniversariante aqui do Boteco do Mosquito. É que dá o nome mesmo? Sofazinha, sofazinha. Oh, sofazinha. Não, isso não é sofazinha, não. É um sofazão aí. Pessoal de Francisco Beltão, né? Pessoal de Francisco Beltão vendendo a presença aqui na Boteco do Mosquito, aí ó. E vamos comer uma carne que é puxado aqui na Boteco do Mosquito. Vamos lá, Mosquito. Aí, ó. Vamos pegar a carne aqui, ó. Todo mundo é de Francisco Beltão, aí? Aí, ó. Você achou que tinha ar-condicionado aqui, né? Olha aí, ó. Nossa ar-condicionado. Filma ele aí, ó. Aí, ó. O Mosquito foi comprar esse lá no... Pessoal, eu fui comprar cinco ventiladores desses. O cara coloca o meu Mosquito. Onde é que ele deu a viagem? Falei, sai fora, Boteco. Meu Deus do céu. Eu vou sentar aqui, ó. Deixa você sentar aqui. Eu tenho que contar umas mentiras aqui também. Senão não funciona. Vamos falar. Então, hoje o pessoal de Francisco Beltão aí chegou, né? Sim. Muito gratificante para mais quando o pessoal vende longe para... Ah. O que eu sempre falo é lugar simples aqui. A carne é boa e atendimento familiar. O que é esse negócio? Simples. 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 O simples... Que é o bom, né? Eu hoje falo. Esse negócio de enfeitar muito não funciona. Verdade. Meu filho, o pessoal, fez o casamento dele, mais um ano e meio atrás. Foi do sistema antigo. Super burrito. Música daquelas antigas, Marchinha, Choque do Vaneirão. Até agora minha canela está doendo. Meu Deus do céu. Choque do Vaneirão a noite inteira aqui. Todo dia tem que passar a canela de veia, sabe? Sabe? Muita dor, né? Mas é isso aí, pessoal. O negócio é... Vai filmando aí. O Jefim vai acompanhar. Mostra os nossos mosquitos. Vou mostrar um pouquinho do pessoal nosso ambiente aqui, pessoal. Aqui é o Boteco do Mosquito. Tem toda a estrutura aqui. Pronto, pessoal. Olha só. Separação, isolamento e demais certinho. Oi, pessoal. Então... O Sidney filmou um pouquinho o salão agora, pessoal. Hoje estamos com um ambiente um pouquinho mais baixo. E... Respeito à pandemia, né? Também por ser sábado. Estamos com 50% da capacidade de hoje. Amanhã será 30% apenas. E... O Boteco vai abrir só para almoço, pessoal. Então vamos seguir os protocolos da saúde. Como o mosquito fala. A gente tem que acabar as ordens. É... Ontem, pessoal. Tivemos uma live surpresa. Sidney, não sei se você acompanhou. Sexta-feira, pessoal. Acho que foi a primeira live que a gente fez numa sexta-feira. Eu e o mosquito fizemos ontem. Ontem tinha uma janta aqui dos contadores do Paraná. Então... O Boteco abriu quarta e quinta e sexta. Quinta e sexta fizemos live. Hoje estamos fazendo mais uma. E amanhã, pessoal, vai ter... A live, né? Amanhã vai ser com os Williams Brothers. Vamos fazer uma live estendida. Aniversário do mosquito. 59 anos. O mosquito está entrando na fase da juventude agora. Está começando a ficar novo, né, pessoal? Vamos chegando lá pra... Chegando a melhor idade, né? Melhor idade. A idade de aproveitar a vida. O mosquito agora está bem. 59 anos. Está famoso. Está estabilizado. Está com uma netinha. Coisa mais linda. Então... Está bom demais. Tomara que... Continue assim a vida dele por muito tempo, né, pessoal? Pessoal da Bahia. Pessoal do Paraguai. Que foram a live ao vivo. Muito obrigado, pessoal. Pessoal do Paraguai. Pessoal. Em novembro do ano passado. Bastante caravana do Paraguai vindo aqui pro Boteco. Pra quem não sabe, pessoal. Fica duas horas de Foz do Iguaçu, Toledo. Então... A gente teve um público gringo. Alguém. Paraguai, Argentina, Peru e Chile. O pessoal veio aqui precisar de lá. Então... O pessoal do Chile vai voltar agora dia 5 pra cá. Para o Brasil. E falaram que vão vir aqui no Boteco do Mosquito. Vão vir 3, 4 pessoas pra comer aqui. Que gostaram muito da carne. Aí sim, pessoal. Estamos esperando vocês. Eles falam moquito. Moquito. Sim, pessoal. Me gusta muito este aqui. No Brasil. Venho para a Boteca do Mosquito. Para comer na melhor carne dele. Sul do Brasil. Deus, mosquito. Deus, mosquito. Deus, mosquito. Sim. Então, pessoal. Acompanhe a live do Boteco do Mosquito ao vivo hoje. Aqui. Vamos fazer um ali-olio aqui, pessoal. 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 Melhor ali-olio sul do Brasil. Boteca do Nota 1000. O Edson falou. Realmente, pessoal. Devemos tudo para dar o melhor para vocês aqui. Pessoal da Baixada Santista que está acompanhando a live. Muito obrigado, pessoal. Queria mandar um abraço especial para o pessoal de Caxias do Sul. Lá da Grale. Marco Polo. Filé mignon com beco. Quero, meus queridos. Mignonzinho com beco. Quadrão Boteco do Mosquito, ó. Mais uma ovelhinha aqui. Vossa aqui também, ó. Tem ajuda aí, ó. Rapaziada, ó. Olha que música, hein. A música dessa aí, R$ 1.000 no bolso. O que é, meu querido? O mosquito vai lá. Então, pessoal, vai ter o tour do Boteco do Mosquito daqui uns dias aí. Para o mosquito vai visitar o Brasil inteiro. Quando liberar aí. Fica aqui, ó. Uma olhadinha aqui, pessoal. Caprichado demais, hein. O Jefinho vai acompanhando, né, Jefinho? Você vai visitar junto também? Vamos junto, ó. Acho que eu vou ficar de fora dessa. Ah, melhor tour do sul do Brasil, pessoal. Com o Pelé do churrasco, pessoal. Ó, pessoal. Dá uma olhadinha. Estou enchendo aqui, ó. Pessoal. Olha aqui, ó. Essa costela. Olha aqui, ó. 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 Já está abrindo, ó. 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 Pessoal, viu que não está saindo? É doendo. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. Eish. Calma assim que dá, pessoal. Não tem para ninguém sabe tudo dessa. A carne dessa aqui, ó. Qualquer um sabe, pessoal. Costela Angus, pessoal. A melhor carne do sul do Brasil. Costela, pessoal. Isso. Pessoal, mais uma vez o que me dá, hein? Amanhã. Dez horas da manhã. Aniversário do Mosquito. Só amanhã. Tchau. Tudo leva a crer que amanhã vai ser a melhor live da história, né, Mosquito? Ah, é bom fazer, ó. Ó, ó. Coraçãozinho aí, pão. Apurizada aí. Mulheres, né? Tudo e tal. Pessoal. Pessoal de Santa, Carolina. Obrigado. Pessoal de São Paulo também. Muito obrigado. Pessoal de Vitória Espírito Santo. Pessoal de Vitória Espírito Santo, aqui eu queria mostrar pra vocês aqui o que é um carrer de ovelha. O que é isso aí? Gente tirando foto daqui. O que é isso aí? Olha aqui, ó. O que é um carrer de ovelha, pessoal? Ei, 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 ei. Chega pra cá, o senhor vai comer um pedacinho desse carrer de ovelha aqui, ó. Vai ver o que é um capricho aqui, ó. Aqui, ó. Vou tirar ele aqui, ó. Pessoal de Santa Maria, Distrito Federal. O Mosquito. Olha. Vamos convidar o pessoal pra assistir a live de ontem. Chega pra cá, aqui, ó. Palotina, Paraná, aqui, ó. Londrina, Paraná, aqui, ó. Palotina. Pessoal de Palotina, ó. Palotina, nos queridos. Oh, Palotina. João e Ville. Palotina. Aí, ó Palotina. João e Ville também aqui, também. Um abraço pro pessoal ali. Deu um garfo aí. Pessoal de Palotina aí. Pessoal aí da região aí. Guerra Rocha, Marichal Rodão. Falei Palotina mais uma vez que ia. Vai dar um forte abraço aí, ó. Pessoal da Transportadora Marrosa, hein. Forte empresa, hein. E agora também se instalaram aqui em Turene pra vender alguns caminhões aí que saem da fronte. O caminhão terminou. O Mosquito tá junto, hein. É lá no meu imóvel, hein, senhor. Vender caminhão. Pra quem quer comprar uma carreta de cavalo. Truco. Truque. Truque. Caminhão três quartos. Temos tudo pra vender, hein. Tem tudo pra vender. Tudo de máximo cinco anos de curso. Pessoal, vamos convidar o pessoal também pra assistir a live de ontem. Primeira live que a gente fez na sexta-feira. O Mosquito contou muita mentira e muita verdade também, né, Mosquito? Tem tudo pra vender. Pessoal, ontem a live foi um sal, hein. A live de ontem... Pessoal, deixa eu contar uma piada agora. A live tá disponível no Facebook e no Youtube, pessoal. Essa live de ontem. Deixa eu contar uma piada. A tua voz me conta piada. Tinha um rodeio, né? Deixa eu pegar uma... Ninguém vai vai explicar nós. Eu ouvi a história também. Quer vir ou história? É... Tinha um rodeio. Esse rodeio foi um cego e também foi um cara sem as pernas. Cadeirando. Chegaram lá. Certa hora lá, fechou o tempo lá. Começou a quebrar o pau. Aí... Briga. Copa o cara. Falaram. Aí o cego falou. Eu vi que ia dar nisso. O cego falou que ia dar nisso. Aí o cara sem perna falou assim, ó. Em cima da cadeira de roda. Se eles passarem aqui, eu vou dar uma rasteira em alguém aí, sabe? E isso veio. Aí o cego se jogou. Debaixo dos cavalos, né? Odeio, né? E tudo. E pegou na ferramenta do cavalo e falou assim, ó. Larga a faca, senhor. Te quebra a perna. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tinha pegado a ferramenta do cavalo. Olha, pessoal. Aqui, ó. Um abraço para toda a Combina Live da Boteca do Mosquito ao vivo. Vou mostrar agora aqui. Um abraço especial para a Isabela, também, a Combina Live. Para o Marcos Araújo, também, a Combina Live. Muito obrigado. Pessoal de São Paulo, em peso. Muito obrigado, pessoal. Olha só. Pessoal, manda um parabéns para a Isabela, que está no aniversário. Boa, Isabela. Um abraço para o mosquito aí, ó. A família do mosquito. É Isabela e Carvalho, aniversariante de hoje, acompanhando a Live da Boteca do Mosquito. Ela era onde mesmo, Isabela? Isso é... Campinas. Ô, São Paulo. Isabela. Deus abençoe a você. Muitos, muitos anos de vida. Um abraço para a tua família. E na hora de chegar aqui em Toreira, aqui, ó. Combinado mosquito, hein. Olhem aqui a Combinado Mosquito. Como é carne, cerveja. Nessa vida, a gente não leva nada. Você dá para nós aqui uma bandeja para nós tivéssemos aqui, ó. Pessoal do Rio de Janeiro, acompanha a Live da Boteca do Mosquito também. Muito obrigado, pessoal. Pessoal de Navegantes, Santa Catarina também. Muito obrigado, pessoal. Mais uns dez minutinhos de live para mostrar que sou de cara para vocês aqui hoje, no Boteca do Mosquito. Navegantes, aqui, ó. Santa Catarina, aqui, ó. Pessoal também de... Pessoal de Cruzeiro Alto Rio Grande do Sul também. É Cruz Alta, na verdade. Pessoal de Joinville também, até o de seu amigo meu lá também. É Cruz Alta, falou. Cruz Alta, do Grande do Sul. É o Grande do Sul, abraço do Mosquito. Gilvan mandou um abraço para o Mosquito. Pessoal também de Vacaria. Pessoal de Santa Maria Rio Grande do Sul. E o pessoal também... Pessoal de Jorge, de Belém do Pará, mandou um abraço para o Mosquito. Portão. 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 Vai falando, Chef. Portão. Portão. Então... Tem mais um abraço para mandar, hein, Silvio? Tem bastante abraço. Se o pessoal não tinha que pegar os abraços aqui finaleiros. Vou mandar um abraço para o pessoal aí. Pessoal de Timbó, com o Banan Live também fazer aniversário de 34 anos. Um abraço para vocês aí. Quem que está fazendo aniversário? Deixa eu pegar o nome certinho aqui do... O Samir faz aniversário de 34 anos. Um abraço para o Samir então de Timbó e do Pará Line. Pessoal, vamos mostrar aqui novamente a costela, pessoal. Pessoal, a costela. O cupim e a ovelha são os carro-chefe aqui do Boteco, né? Então... Principalmente o cupim, pessoal. O pessoal usa o Brasil inteiro para conseguir saborear o nosso cupim, né? Pessoal, até o final do ano, quem sabe a gente vai abrir o processo de franquias do Boteco do Mosquito. E daí vamos convidar o pessoal para vir. Aí eu vou para certeza ganha, pessoal. Mas... Já tem o pessoal que está até cornoitando. Nós que... A gente promete muita coisa, né, pessoal? Mas devido a pandemia a gente não está conseguindo fazer. Então a promessa do mosquito de abrir a casa, por enquanto não tem condições pela pandemia. O nosso cupim, a média não pode ir atrás da pandemia, né, pessoal? Em relação ao pessoal da franquia, a gente já não abriu ainda por causa que tem que arrumar toda a casa. Porque para manter o padrão assim do Boteco do Mosquito, tem umas regras, né? Pessoal, mas aí, comenta aí na live. Caso o mosquito fosse abrir uma franquia, onde vocês preferiram que abrisse? Cidade de vocês, cidade vizinha, uma cidade boa para a gente abrir a franquia? Cidade, filma um pouquinho lá. O pessoal que estiver interessado em montar por aqui o Boteca do Mosquito, manda um e-mail para nós. Boteca do Mosquito oficial lá é mosquito.com.br. Daí nós vamos conversando um pouquinho para montar, porque a gente está com um projeto grande para o final do ano. Mas ainda não temos a previsão completa ainda, de datas. Pessoal, para quem não sabe, o Sidney é nosso gerente de marketing. Então, ele comanda as páginas aí. Eu mesmo só faço barulho com o mosquito nas lives. Então, é tudo por si, né? Então, ele está sabendo mais que nós aí, ó, proceder, né? Mas vamos controlar o mosquito, gente, para a gente encerrar a live. Pode ser de casa. Pessoal. Pessoal. Pessoal veio aqui. Peraí o nome da cidade, né? São Paulo. São Paulo mesmo aqui, já estiveram aí. São Paulo, capitão? Não, ontem vieram aqui. Ontem. Eles vieram aqui. Eles vieram aqui. E agora eles iam para Foz do Iguaçu, mas por causa desses decretos aí do Estado e tudo tal. Pessoal, é bom almoçar com a gente agora e depois vamos seguir em viagem. Mas fazer o quê? Aí as melhores virão, né? As melhores virão. A gente tem que passar por isso aí, né? Porque não é fácil. É verdade. Pessoal, fique à vontade. Pessoal, bora aí. Pessoal, lembrando vocês que estamos com a mente um pouquinho, mais reduzido. É... Devido ao novo decreto, né? Que durante chegamos a seis cidades casaditas. Então estamos... Estamos com mais calma aqui. Mas, graças a Deus, estamos abertos ainda. Estamos conseguindo recepcionar as pessoas. Mas, a partir de amanhã, o decreto é só 30%. Então, o momento vai dar uma baixada. Mas, não é por isso que a gente vai parar, né pessoal? O mosquito vai continuar fazendo. A gente tem que acatar as normas da saúde. E vamos seguir, né pessoal? Não tem muito o que fazer. E o mosquito, vamos continuar fazendo as lives. Amanhã, pessoal, é aniversário do mosquito. Vai ter uma super live. Então... Então, espero vocês. Amanhã vai começar entre dez e dez e meia. Vamos tocar até umas duas da tarde. Vai vir os Williams Brothers. Que vão... Que vão tocar o espetáculo, né? O mosquito, vamos encerrar a live então? É isso aí, pessoal. O negócio é o seguinte. Hoje, em Toledo aí, ó. Viu? Solzinho, ó. Pão! Clima tá agradável. Mas, um movimento fraco por causa do novo decreto. Eu falei isso aí. Gente, a gente espera vocês amanhã. Esse domingão aí vai prometer. A gente, lógico, dentro das normas e tudo. A gente queria fazer um negócio mais, sabe? Mais grande assim, sabe? Baril de chocolate e tal. Mas, vamos fazer um negocinho mais pequeno. Pra não complicar as coisas. Então, eu espero vocês amanhã. Dez horas em ponto. Até as duas horas da tarde. A gente vai fazer uma live, caprichado. Falando um abraço pra todo mundo. Sabe, né? Eu fico muito feliz pelo carinho de todos vocês. Hoje mesmo aqui, ó. O pessoal já me trouxeram bolo aí e tal. Sabe? Essas coisas aí, é muito bom mesmo, sabe? Pessoal, forte abraço. Que Deus abençoe vocês. Bom sábado e um bom domingo pra vocês. Valeu! Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.